Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro 2. Hoje o Mengão 11.5 é na Rubro News e o Paparazzo Rubro Negro vai estar ao vivo compilhado no canal principal agora às 10 da manhã. Então eu convido você a acompanhar aqui algumas das informações que a gente trouxe nas nossas redes, pontuais, rapidamente, notícias do Flamengo para você ficar muito bem informado, muita coisa errada acontecendo no nosso Mengão. Acompanha aí. E tem mais uma informação em parceria com a Isabelle Costa, eu passei para ela ontem e ela fez uma apuração e trouxe ainda há pouco no Instagram e no Twitter que o Botafogo dobrou a premiação para a Comissão Técnica por vitória contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Eles aumentaram de R$ 4.500 para R$ 9.000 para os integrantes da Comissão Técnica o valor de bicho, que o Flamengo hoje não paga bicho desde 2019, desde a final lá do Mundial, quando antes da decisão vazaram aquela situação, a diretoria informou que não daria mais as premiações que tinham sido acordadas no início da temporada aos integrantes do departamento de futebol. Desde então o Flamengo não paga bicho mais após as vitórias nos jogos. E o Botafogo, na partida agora, pagou o dobro, pagou dobrado, R$ 9.000. É uma motivação extra? Muita gente vai dizer, ah, jogador já ganha muito. Mas mais uma situação. Gente, esse problema aí agora do Fabrício Bruno mostra como está problemático o departamento médico do Flamengo. O Flamengo vai penar em 2022. A que ponto chegou o nosso departamento de futebol e o departamento médico? A lesão do zagueiro Fabrício Bruno, segundo o Pedro Henrique Torre da ESPN, é muito rara e pode tirar o jogador dos gramados por um período de 3 a 5 meses. Mas por que não diagnosticaram isso antes? Para ele já estar mais avançado na recuperação? Fabrício tem realizado tratamento conservador para evitar cirurgia, hipótese que ainda não está descartada. Ou seja, ele ainda pode passar por cirurgia, gente. Por que já não viu isso lá atrás? Perdemos dois meses nessa brincadeira. E aí, podendo realizar isso aí, pode ficar até cinco meses fora dos gramados. Vai fazer aí no início da próxima semana novos exames para ver o que vai fazer. Que loucura, galera. Evolução do tratamento e tal. Galera, às 10 horas da manhã eu vou fazer uma live com o Pilhado no nosso canal. E convido vocês a estarem lá com a gente, acompanhando. E eu queria falar mais uma coisa importante aqui, cara. O Flamengo perdeu para o Atlético Paranaense, que levou 5 do Strongers. Empatou com o Atlético Goianiense, que levou 3 do Bragantino. Penou para vencer o Autos, que foi goleado na Série C. O Rubro Negro Interativo e o Rubro Negro NT2 postaram aqui. O Flamengo não consegue se impor contra nenhuma equipe, nem os mais fracos rivais. Pois é. É complicado, cara. É complicado. Esse histórico aqui mostra como está o futebol do Flamengo, como está a equipe do Paulo Souza. E tem gente ainda que fala que são só os jogadores. É um todo. É departamento médico. É técnico. É jogadores. Está tudo errado. Desse jeito, esse ano de 2022, gente. Vai para o ralo. É um todo.